Boa noite a todos. Prazer, Bruxa Lucy. Então, já faz uns cinco anos que eu tenho essas campanhas que geralmente são feitas na Páscoa, Dia das Crianças e no Natal, que é destinado a ajudar a crianças e também a famílias que estão precisando de um apoio, seja um bar, seja um brinquedo, pra deixar que esse Natal seja mais mágico pras pessoas, pra elas jamais perderem a esperança, pra elas jamais perderem a fé e, claro, continuar com aquele senso mágico, que é o que todos desejamos. E, assim, esclarecendo algumas dúvidas, a instituição Braços Abertos, ela não é algo governamental, e sim algo de pessoas que se solidarizam e se juntam pra unir em prol maior, de ajudar as outras pessoas e, assim, o famoso ditado, fazer o bem sem pé a quem. Eu, particularmente, já tô nesse projeto já faz alguns anos e, assim, qualquer valor que puder, gente, o que for, o importante é a gente fazer essa campanha ser bem-sucedida. Abertos 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 Abert